Agora chegou aquele momento que todo mundo está esperando. Esse cara é um dos maiores artistas da Argentina, ele faz shows, ele é muito bom. Se você quiser, entra aí no YouTube, tem muita apresentação dele, que é o Maurício Yortak. Ele vai entrar no palco agora para a sua apresentação. Por favor, Maurício Yortak, por gentileza. Aí está ele. Vocês vão ver o que esse maluco... Tá fácil, tá fácil. O que esse maluco fez? Tá fácil. Michael Jackson, olha a roupa da Michael Jackson. É lógico, tá fácil. Exatamente. Michael Jackson. Elevinha, Chivinha. Elevinha. Pode ser o Juan Santana também. Pode ser o Chivinha. Caraca. Agora, por gentileza, aí está ele. Coloca o vídeo, coloca por favor aí o vídeo de quem ele vai evitar. Por gentileza, vamos lá? Vai. Tchau. 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 E aí está senhoras e senhores, Maurício Yortak e a sua apresentação. Vambora. Tchau. O mundo faz o melhor lugar Para você e para mim E a toda a humanidade E a toda a humanidade E a toda a humanidade Se você não fornece o que você pode Faz o melhor lugar Para você e para mim Você e para mim E você e para mim Dance the world by cheerle Dance the world believing Dance the world by cheerle Baby Love never feels so good At the time Never could Highlight you Hold me Hold me In the night It's gonna be tough to fight Gotta fly Gotta see I can't wait, I can't take a song, baby I can't wait, I can't wait, I can't wait I can't wait, I can't wait I can't wait, I can't wait, I can't wait I can't wait, 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 I can't Ali logo depois que morreu. É uma coisa Jackson traindo o movimento, tá ligado, irmão?